Sandoval fez 4, mas agora a gente vai ver o gol mais bonito do domingo. É chegada a hora que todos esperam! O gol do Fantástico vai para... Felipe Saraiva do Maringá. Ele entrou na área, deu um corte desmoralizante pra cima do William Simões e bateu de canhota no ângulo. O Maringá meteu 5x0 no Cascavel e está na semi do Paranaense. Felipe Saraiva. Esse é o gol do Fantástico desse domingo! Parabéns pro Saraiva, uma ótima semana pra você e pra vocês também, Pauli e Maju.